É hoje um ícone da cidade de Lisboa. Foram necessários 90 anos para que o sonho de construir uma ponte sobre o rio Tejo fosse real. Foi inaugurada a 6 de agosto de 1966 para ligar Lisboa à Almada. A ponte 25 de abril faz 50 anos. Lisboa seria o grande cais da Europa, ou seja, a ponte serviria para escoar mercadorias para o resto da Europa, e para servir também de ponte para o Atlântico. O projeto para a construção da ponte teve muitos problemas e sofreu bastantes obstáculos até ao arranque da obra. Grande turbulência a nível institucional, uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial depois. E a nível técnico, essencialmente o desenvolvimento da tecnologia das pontes suspensas, que só em 1937, com a inauguração da ponte Golden Gate, é que permitiu equacionar uma travessia com mais de dois quilómetros, sem interrupção, por vãos que pudessem perturbar a fluidez no rio. A ponte começou a ser construída a 5 de novembro de 1962, a cargo de uma empresa norte-americana e com a participação de 3 mil trabalhadores. Custou cerca de 2 milhões de contos, investimento financiado essencialmente pela banca estrangeira. António Rosa Lopes trabalhou na ponte desde o início. Dedicou uma vida à construção e manutenção desta travessia entre as duas margens do Tejo. A minha alcunha era o dono da ponte, que eu é que mandava ali, porque eu, a partir daquela entrada dali para a frente, se viesse um engenheiro a dizer qualquer coisa, eu não o deixava ali entrar na ponte, sem ele, nem entrava ali. Para o antigo pintor, a construção do gigante de aço foi um trabalho duro, mas muito produtivo. Os americanos trabalhavam muito bem, além de trabalharem bem, tiveram boas ajudas, porque o português não era inferior aos americanos. Qualquer obra hoje que se faça em Portugal, ou fica naquele prazo ou passa sempre do prazo. Esta não, acabou-se com alguns seis meses de antecedência. Construída em pleno regime do Estado Novo, a ponte sobre o Tejo é inaugurada a 6 de agosto de 1966 e batizada de Ponte Salazar, apesar do ditador não ter interferido na obra. Isto foi deixado ao cargo dos engenheiros, foi deixado ao cargo dos operários, foi deixado ao cargo de pintores, de eletricistas. Portanto, não havia aqui quase intervenção política. O nome de Ponte Salazar acabou por durar pouco tempo. O regime ditatorial do Estado Novo é derrubado com a Revolução de 74 e a ponte passa a chamar-se 25 de Abril. Dada a dinâmica da nossa transição à democracia, a maior parte dos nomes associados à ditadura, na toponímia, foram eliminados. Irene Tomás foi uma das primeiras portageiras. O contacto com os utentes foi o que mais a marcou. Muitas vezes tive problemas, vinha para aqui aborrecida e chegava aqui, ligava o meu rádio, começava a trabalhar e conversa com um outro autente conhecido e a tristeza passava. Das conversas diárias entre portageiros e automobilistas, houve quem saísse da ponte com casamento marcado. Uma colega minha que se casou, arranjou o namoro através de um camionista da Carris. Arranjávamos conhecimentos, arranjávamos amizades. Da cobrança das portagens, Irene Tomás recorda que por vezes tinha que correr atrás de notas que voavam. Mas mais caricato era o uso de uma fita métrica para saber que tarifa cobraram. Media-se o carro de ancho a ancho e aí se determinava qual era a classe do carro. O preço das portagens rondava os 10 escudos na inauguração da ponte, valor que com o passar dos anos registrou a maior subida em 1994, de 100 para 150 escudos. Os automobilistas protestaram contra o aumento das tarifas. Conhecido como o buzinão, o protesto deixou más memórias. Fomos muito enchevalhadas porque davam-nos moedas muito pequeninas para trocos. Nós tínhamos de trocar os testões, davam-nos notas de 5, de 5 e 10 contos para seguir uns os outros, para dificultar os trocos. No dia seguinte, vinham-nos com ramos de flores pedindo desculpa e nós não aceitávamos. Nem tudo foram rosas, mas Irene Tomás gostou de trabalhar na ponte 25 de Abril. Quem também gostou de participar na história da ponte foi o antigo pintor, que apesar de já estar reformado, continua a assumir, ainda cá à distância, o cargo de dono da ponte. Eu olho para a ponte, vejo a ponte, peço uma vaca, está toda pintada, toda esquisita, não é ver? A ponte nunca teve assim. Isto é uma vaca leiteira que o leite nunca acaba. No final do século XX, a ponte 25 de Abril cresceu. O tabuleiro rodoviário passou de quatro para seis faixas e foram introduzidos os comboios. Atualmente, passam na ponte cerca de 140 mil veículos e quase 150 comboios por dia. A portagem custa 1,70 euro. Por ano, são arrecadados mais de 600 milhões de euros de receita. A travessia entre as duas margens do rio Tejo, que antigamente só era possível de barco, passou a ser mais fácil e rápida com a construção da ponte 25 de Abril. Já lá vão 50 anos.